Fala meus amigos de beleza vindo na área seja bem-vindo em mais um vídeo do canal da explosão do game pessoal galera hoje eu vim fazer um vídeo aqui tá mostrando para vocês aí a nossa webcam que chegou já tô gravando nela já tá resoluçãozinha bem simples né ela promete é full hd só que eu acredito que não sei de full hd cara não tô conseguindo acreditar acho que eu já tenho já uma percepção melhor para full hd mas vai atender bastante aqui o canal tá porque a gente vai usar né até porque eu não dou uma câmera principal entendeu não repare um latido do Yoshi aí que o Yoshi está com ciúme aqui do Arthur isso mesmo está com ciúme não pode ver tô brincando com gato que ele fica com ciúme cara então ela tipo a caramba aí é a caixa do da webcam essa aqui vou mostrar tentar mostrar mais de perto para vocês ó eu não tenho um modelo eu comprei no aliexpress né então tu já viu né aliexpress na chinês cara não tem modelo exato dela aqui ó webcam aqui a caixinha da webcam na própria webcam e o principal galera vou mostrar para vocês aqui o principal mais legal dessa webcam né vou deixar o link dela aqui né vou colocar depois aqui é o a foto dela como é que ela tá no aliexpress né e caso você queira queira comprar essa webcam né você pode estar adquirindo ela é para colocar no Xbox Xbox One Series S eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês vão colocar né se vocês forem usar essa webcam no Xbox One né ou Series X quanto Series S tá então antes de mais nada já peço a você para deixar esse like se inscrever no nosso canal ajuda muito a gente aí e claro ativar esse sino pessoal vou soltar a abertura nossa aqui e a gente prossegue aí para o vídeo estamos aqui já com o Xbox One né aqui ligado é é que acontece antigamente pessoal ele tinha uma configuração aqui ó da câmera você conseguia vir aqui né em acessórios Xbox Series tá pessoal não é onde não mas aí serve também para o ano você vinha aqui em acessórios mas por aqui você conseguia mexer na câmera hoje não tem mais muita gente acha que ele o Xbox perdeu esse recurso né de conseguir conectar uma uma webcam né mas não galera que acontece é o único dispositivo que agora sobrou para streaming no Xbox é o tweet né antigamente tinha um mixer né mas o bem que vocês todo mundo sabe que o mix não existe muito mais então a galera toda praticamente migrou para o tweet né o tweet cara é o único aplicativo de streaming no Xbox né então você vem aqui no por exemplo o tweet né você aqui no aqui para mim vai aparecer que não tá conectado até porque ela tá conectado no computador senão não teria como eu tá fazendo esse vídeo né mas basicamente é isso aqui tá minha conta aqui no tweet tá vocês vão vir em transmitir certo e aqui pronto já tá aqui ó tá vendo a posição da câmera se você tiver com essa câmera Zinha aqui né aqui é a câmera eu mostrei para vocês aí no vídeo né essa câmera aqui eu vou deixar o link para vocês aí comprarem também na descrição se rapaziada se tiver com essa câmera ela vai para ela você vai conectar no seu Xbox que ela vai aparecer ali uma opção para você centralizar deixar no canto superior esquerdo inferior esquerdo superior direito inferior direito você escolhe a posição da câmera que você quer usar clique iniciar a transmissão pronto meu amigo você já tá fazendo sua transmissão para criar tweet né você fala pô mas é só live não pode fazer gameplay não gameplay você pode gravar aqui a live no tweet depois você pode baixar o vídeo cara e exportar para o YouTube fazer um monte de coisa então assim já é o início tudo com tudo aparecendo a sua seu rosto lá o seu setup de trás né então é bem bacana tá bem legal o interessante né do Xbox né já que já que é o Playstation 5 ele te obriga né o Playstation 4 5 ele te obriga a ter uma câmera ali né exclusiva um produto vocês veem que eu comprei a câmera do Playstation 5 né e para poder fazer as minhas transmissões nem que me play eu faço né eu faço transmissões né e já no Xbox ele você pode aí usar essa camerazinha aí cara comprei no Aliexpress foi esse preço dela né tá aí na descrição vocês podem ver entre 50 a 70 reais né você escolhe a versão a cor tem algumas que são mais bonitinha eu comprei uma simples mesmo uma pretona aí do mal ficou bem bacana me atendeu bem legal bem bem legal né foi também atendendo muito bem até momento né valeu pessoal então vídeo é esse aí mais uma dica aí para vocês aí quem quer que a galera que quer fazer aí uma uma transmissão né mais né e futuramente uma gameplay né pode estar usando essa câmera aí para Xbox tá e para quem também quiser usar no computador através do streamlabs e tal é uma boa opção também barata e né com a qualidade razoável né mas meus amigos vou chegando lá uma grande abraço para vocês aí mais uma vez muito obrigado por vocês inscritos aí estão sempre nas lives comentando nossos vídeos valeu eu vou nessa grande abraço e fui 3